Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas e sou professor do canal Matemática Simples e Prática. Pensando em você, aluno que gosta de estudar, que quer aprender mais, que está fazendo o patch, plano de estudo, tutorado que está acontecendo aqui em Minas Gerais, eu vou disponibilizar para você a resolução de todas as questões que estão nessa segunda etapa. Para você que é do primeiro ano, correção da atividade 1, semana 1, plano de estudo, tutorado, primeiro ano, volume 2. Na questão número 1, a letra A pede o seguinte, considere para A e B os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Como o A vale 3 e o B vale 2, a gente pega aqui 3 mais 2 ao quadrado, 3 mais 2, 5, que ao quadrado dá 25. O A, na segunda linha vale 1 e o B vale 0. Então, nós vamos pegar 1 mais 0 ao quadrado, mais 0 é o mesmo ao quadrado, continua 1. Agora, nessa segunda coluna, A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui, no caso, vai ser 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 9 mais 4, que dá 13. No caso do 1 e do 0, 1 ao quadrado e 0 ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo, mais 0 continua 1. Aqui, no caso, nós temos um trinômio, três termos. A ao quadrado, que é 3 ao quadrado, porque o A vale 3, mais 2 vezes A vezes B, 2 vezes 3 vezes 2, né? O A vale 3, o B vale 2, mais B ao quadrado, ou seja, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. E 2 ao quadrado, 4. 9, 12, 21 e 4, 25. No caso da segunda linha, nós temos o A valendo 1 e o B valendo 0. Então, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, vezes 0, mais 0 ao quadrado. 1 ao quadrado, o mesmo. 2 vezes 1, vezes 0, 0 e 0 ao quadrado, 0 mesmo. 1 mais 0, mais 0, 1 mesmo. Seguindo aí, A menos B elevado ao quadrado, vai ser 3 menos 2 elevado ao quadrado, 3 menos 2, 1 ao quadrado, 1. No segundo caso, onde A vale 1 e B vale 0, se a gente substituir, nós vamos ter 1 menos 0 elevado ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, que dá o mesmo. Na penúltima coluna, A ao quadrado menos B ao quadrado, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado, ou seja, 9 menos 4, que é 5. Na segunda linha, nós temos 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, 1 menos 0, que é o mesmo. Na última coluna aqui, A ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, 2 vezes 3 vezes 2, mais B ao quadrado, 2 ao quadrado. 9, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, mais 4. 9 com 4, 13, tira 12, sobra 1. Então, na segunda lacuna aqui, da segunda linha, da última coluna, o A valendo 1 e o B valendo 0, nós vamos ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 0, mais 0 ao quadrado, 1 menos 0, porque 2 vezes 1 vezes 0 é 0, mais 0. 1 menos 0 mais 0 continua 1, porque o 0 é o elemento neutro da adição ou da subtração. Se você somar com 0 ou diminuir, não somou nem diminuiu nada, continuou 1. Agora, reflita e responda. A expressão A mais B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado mais B ao quadrado? E a expressão A menos B ao quadrado é sempre igual à expressão A ao quadrado menos B ao quadrado? Veja que aqui deu 25, o resultado da primeira expressão, e da outra deu 13. Então, totalmente diferente. Já no caso do 1 e do 0, deu igual. Daqui a pouquinho eu explico por quê. No caso de A menos B ao quadrado e A ao quadrado menos B ao quadrado, também deu diferente. 1 e 1, e aqui 5 e 1. São iguais? Não. Porque a adição e a subtração se comportam de forma diferente da potenciação. Assim, a ordem com que as operações de adição, subtração ou potenciação executadas interfere no resultado. Somente onde há 1 e 0, os resultados são iguais. Pelo fato de o 0 ser elemento neutro da adição ou subtração e o 1 ser elemento neutro da potenciação. Ou seja, 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, nunca vai ser um resultado diferente de 1. O mesmo caso é somar com 0, diminuir com 0, não influi nem contribui. Por isso, onde tinha 1 e 0, o resultado foi sempre 1. E onde tinha números diferentes de 0, os resultados foram diferentes. A letra B propõe o seguinte. Considere para x e y os valores atribuídos nas duas primeiras colunas e complete a tabela a seguir. Então, aqui o x vale 2 e o y vale menos 4. Nesse caso aqui, 2 menos 4 ao cubo. Apesar de ter o mais aqui, mais por menos, vira menos. Assim, 2 menos 4 é menos 2 ao cubo, menos 8. Menos 2 ao cubo, menos 2, vezes menos 2, que dá mais 4, vezes menos 2, que dá menos 8. No caso da segunda linha, que o x vale 1 e o y vale 0, vai ficar 1 mais 0 ao cubo. 1 mais 0 é 1 mesmo ao cubo, 1 mesmo. Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação e da potenciação. Nessa coluna, a gente tem x ao cubo e y ao cubo. Ou seja, 2 ao cubo e menos 4 ao cubo. Somados. 2 ao cubo, 8. Aqui, nós temos menos 4 ao cubo, que dá menos 64. 4 vezes 4, 16. E vezes 4, 64. E menos elevado a uma espante ímpar continua menos. Vezes o mais, continua menos. 8 menos 64, menos 56. No segundo caso, vai ficar 1 ao cubo mais 0 ao cubo. 1 ao cubo é 1. 0 ao cubo é 0, que dá 1. Nessa coluna, x menos y ao cubo é 2 menos menos 4. Menos aqui, vezes menos dali, mais. Por isso que eu coloquei de vermelho. Menos por menos, mais. 2 mais 4, 6. Que ao cubo, 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Aqui, ocorre 1 menos 0 ao cubo. 1 ao cubo, 1 mesmo. Esse 1 aí é tranquilo, né? Sempre a mesma coisa. Na última coluna, x ao cubo menos y ao cubo vai ser 2 ao cubo menos menos 4 ao cubo. 8 menos, menos 4 ao cubo, menos 64. Porque 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. E menos por menos é mais. Então, vai ser 8 mais 64, que dá 72. No caso do 1 e do 0, a mesma tranquilidade de sempre. 1 ao cubo menos 0 ao cubo. 1 menos 0, que continua 1. Sempre 1. Agora, reflita e responda. A expressão x mais y ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo mais y ao cubo? E a expressão x menos y ao cubo é sempre igual à expressão x ao cubo menos y ao cubo? Lógico que não. Se a gente observar aqui, é igual somente no caso do 1 e do 0, conforme eu já disse, por serem elementos neutros. O 1 da potenciação e da multiplicação e o 0 da adição e subtração. Verifique que aqui, em x mais y ao cubo, deu menos 8. Aqui, em x ao cubo mais y ao cubo, deu menos 56. O mesmo a gente pode verificar aqui em x menos y ao cubo, que deu 216. E x ao cubo menos y ao cubo, que deu 72. Então, são iguais? Não. Porque, como eu já disse, a adição e a subtração se comportam de forma diferente da potenciação. Assim, a ordem com que as operações adição e subtração ou potenciação são executadas interfere no resultado. Somente onde há 1 e 0, os resultados são iguais, pelo fato do 0 ser elemento neutro da adição e da subtração e o 1 ser elemento neutro da multiplicação e da potenciação. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática, ok? Bons estudos! Sucesso! Curte aí! Curte aí!